Você tem ideia mais ou menos de quantos milhões aí você já fechou com o governo? Porque eu sei que a parte de obras são licitações de valores mais altos, mais multuosos. Você tem ideia mais ou menos aí dos valores, dessas licitações que você já ganhou? Eu já fechei mais de 25 milhões em obras. Então quer dizer que você já fechou então mais de 25 milhões? Tudo em instância federal. Todas as obras que a gente executou, o meu ex-chefe, ele não tinha tanto conhecimento, né? Igual eu acabei adquirindo no curso. Então a gente sabe que as esferas mais baixas, né? Estadual e municipal, acabam tendo alguns problemas de corrupção mais fáceis. Então como ele não pactuava com isso, a gente sempre trabalhou em instância federal. Exército, INSS, Instituto Federal, Faculdades Federais, todos esses órgãos, né? Mas agora como analista master, você já sabe que você não precisa ter medo, né? Se tiver alguma coisinha ali no edital, você sabe como impugnar, você já sabe como utilizar os equipamentos a seu favor. Não precisa ter medo de nenhuma das esferas, na verdade, né? Já dá pra você trazer isso aí também pra empresa, o seu chefe aí, e aumentar também a participação aí nas outras esferas também, né? Se vocês quiserem, claro. Sim, com certeza. Teve até umas situações que a gente foi conversando ali, de coisas que eu achava estranho, aí a senhora falou, não, isso daí é completamente errado. Tanto na estrada estadual, quanto na municipal. Agora eu não tenho medo não. Agora, se tiver que não ter qualquer coisa, eu já tenho os meus meios de fazer as denúncias, de abrir os chamados já, em todas as instâncias, né? Que for relacionado à licitação, seja estadual, municipal, federal, os órgãos de controle. Quando a senhora começou a falar assim, eu falei, caramba, não é possível. E foi uma aula desenvolvendo a presença, eu falei, nossa, excelente. A partir de hoje, sem nenhum problema.